oi gente esse é o mais um vídeo do meu canal pra vocês e vai ter uma participação especial hoje especial que é o primeiro vídeo com a presença da sarah boca roxa então gente vamos começar e assim vou ter novidades nesse meu canal gente esse é o canal dele é novo canal e ele escolheu seu nome muito louco e assim você pode ter gravações ao vivo vai ter gravações de jogos também no meu também tá gente e assim que tiver acabando esse vídeo vai ficar com o meu e aí assim ó a gente vai ter dinâmicas entendeu e hoje então hoje só vai era uma apresentaçãozinha mesmo sobre o canal e dá muita esperança muita paz e muita dúvida e muitos inscritos e muitos curtidos e ó você senta o dedo no like como eu falo no canal dessa criatura senta o dedo no like gente eu não ia ter canal o que eu falei pra ele tocar aí você curte compartilha não primeiramente olha a minha vinheta e a nossa página do facebook tá aí maluco beleza pra vocês então é isso também curte lá minha né boca roxa tá lá também hashtag boca roxa e nossa vinheta a gente tá muito lindo do meu canal por cá e tá vindo nossa vinheta também falou